Os governadores mais ricos do Brasil Um levantamento realizado pelo site Meio Norte, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral revelou a lista dos 10 governadores mais ricos do Brasil. Em décimo lugar, Paulo Dantas, governador de Alagoas, com um patrimônio declarado de 5,1 milhões de reais. Em nono lugar, Gladson Camelo, governador do Acre, ele declarou um patrimônio de 5,16 milhões de reais. Na oitava posição, Ratinho Júnior, governador do Paraná, com um patrimônio de 8,8 milhões de reais. Em sétimo lugar, Eudert Barbari, governador do Pará, ele declarou um patrimônio de 18,7 milhões de reais. Na sexta posição, Eduardo Riedeu, governador do Mato Grosso do Sul, patrimônio declarado de 20,7 milhões de reais. Em quinto lugar, Antônio Denariun, governador de Roraima, patrimônio declarado de 21,5 milhões de reais. Em quarto lugar, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele declarou um patrimônio de 24,8 milhões de reais. Em terceiro lugar, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, declarou um patrimônio de 79,8 milhões de reais. Na segunda posição, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, patrimônio declarado de 108 milhões de reais. E em primeiro lugar dos governadores mais ricos do Brasil, está Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ele declarou um patrimônio de 129 milhões de reais.